Galera, comecei minha coleção de pés antigos também. Se você assistiu o canal, você viu que eu comecei a do FIFA, inclusive já fiz alguns vídeos de FIFA antigos por aqui. E agora entramos na era pés antigo. Então todo pés antigo que eu não tenho e eu encontrar, eu vou comprar. Comprei o 2016 e o 2019. Hoje vamos fazer o vídeo do 2016 que tem essa capa lendária do Neymar. E mano, essa capa é muito lendária mesmo, né? Neymar, uniforme da seleção brasileira. E um detalhe aqui legal desse pés 2016 é que é edição de aniversário 20 anos da franquia na época, né? E ele tinha licença da Champions League, tá aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. E também tinha licença da Libertadores, tá embaixo do preço aqui, ó. Só aparece o nomezinho da Libertadores da época, tá? Então cara, a Konami tinha muita coisa aqui, né? Licença das duas competições mais gigantes aí. Uma da América do Sul, outra da Europa. E essa edição tá bem legal. Atrás aqui a gente tem informações sobre o jogo e também tinha algumas outras coisas de licenças por aqui, ó. La Liga, seleção brasileira em destaque. Tem também a seleção holandesa aparecendo aqui. Cara, bem legal. E por dentro, vamos lá. A mídia aqui física. Pô, seria legal se fosse o Neymarzinho também na mídia, né? Mas aqui é uma bola. Aqui também é interessante, vai? Uma bola genérica do PES. E atrás tem os comandos ali, ó. O controle do Xbox One na época. Aqui veio também um código pra você resgatar algumas coisas no MyClub da época e garantia, manualzinho. Essas coisas que sempre vêm com a mídia. Ou pelo menos vinha, né? Porque hoje em dia tá cada vez pior, né? Você compra uma mídia física e só vê a capinha e o CD. Quando não só tem digital, como é o caso do eFootball, né? Inclusive é uma pena, né? Porque tipo, eu pensei... Mano, comecei a coleção comprando os Fifas. Agora tô comprando os PES. E seria legal se tivesse uma edição física do eFootball também. Mas não tem, é só focado no digital. Pelo menos uma edição de colecionador, alguma coisa do tipo. Mas infelizmente, não tem. E aqui atrás, ó, se liga, a gente tem também mais alguns comandos aqui do controle. Bom, dito isso, vamos testar o game. Então temos aqui o menu do jogo. O Neymar aparece ali, ó, no cantinho, tá? Não é o mesmo uniforme que ele tá na capinha. Nossa, a chuteirinha da Nike da época, mano. Da hora demais, hein? E olha só, já tem de cara Champions League amistoso. Master League MyClub. UEFA Europa League. Então eles tinham também a licença da Champions League e da UEFA Europa League, né? Aqui na partida, temos aqui divisões online, lobby de partida por jogador. Também competição online, um amistoso. Nas competições UEFA Champions. Tínhamos também essa Champions League, essa é a da África. Não sei falar pra vocês. E olha só, mano. Aqui, ó. Libertadores, tá? Copa Libertadores, Sul-Americana. Campeonato Francês. Campeonato Holandês. La Liga. E a Euro também era licenciada aí no PES 2016. Ou seja, eles tinham muita licença, cara. Mano, o que a Konami fez com o PES é inacreditável. Inacreditável. Vida futebolística. MyClub. Temos Master League e o Rumão Estrelato. Legal, hein? Bom, dá uma olhadinha nos times então da época também aqui. Campeonato Inglês. Deixa eu ver o que tem licenciado. Nada? Ó, o Manchester United na época era licenciado. Deixa eu dar uma olhadinha no plano de jogo. Aí a Rooney na frente. Martial já estava lá. Que isso? Mata, Linger, Carey, Fellaini, Jackson, Blind, Smiling, Darman. Mano, que time feio. The Hell, 88. Que time horroroso, tá? Ó, o Depay ali, mano. O Schweinsteiger. Caramba, o Andres Pereira, 60 de classificação geral aqui na época. Mas que time horroroso. Era o único time licenciado na época, tá? Pelo menos aqui no Campeonato Inglês. Aqui o City, ó. Vamos ver como tava o City da época. Pô, já era muito melhor, né? Agüero, Sterling, Toure, Davi Silva, Fernando ali, né? Fernandinho, no caso, Delphi, Polarovi, Demichelis, Otamendi, Zabaleta e o Hart. Já era muito melhor. Campeonato francês. Vamos lá no nosso PSG, tá? Vamos ver como é que tava o PSG da época, velho. Aí, ó. Ibrahimovic, 92. Lucas Moura, 87, cara. De Maria. Tinha acabado de chegar lá, eu acredito eu, né? Que ele foi pro Manchester e não deu certo. E ainda tinha o Cavani e o Lavess. Lavess era muito bom jogador. Pastore, Verratti já tava ali. Ó o N. Que isso, mano. Se é o mesmo, acredito que seja. Marquinhos no banco. Novinho Marquinhos na época, né? Thiago Silva com 90. Davi Luiz com 87. Muito doido. Ó, vim aqui no Campeonato Espanhol. Todo licenciado, ó. Campeonato Espanhol todo licenciado, mano. Real Madrid. Agora a gente vai olhar jogador pro jogador. Então, ó. Navas, Varane, Sérgio Ramos. Ó a face de jogadores, né? Não, e o gráfico pra época era muito bom, tá? O gráfico do PES era muito bom. Eu ainda não acredito que a Coné me fez com a franquia, cara. Meu Deus, velho. Como assim, né? O que a gente tem hoje com a futebol não se compara a um jogo de 2016. Só pra você ter uma ideia. Cristiano Ronaldo aqui, ó. Lendário, 30 anos na época. Benzema. Olha quem tava aqui, mano. Danilo, velho. É, o da Juventus, brasileiro, tá? Muita gente não sabe mas ele jogou no Real Madrid, cara. Doideira, né? É, Pekazemiro com 23 anos só. Os cabelos e as faces estavam bem legais. Covatite, é verdade. Era do Real Madrid. Pail, com 26 anos. Mas vamos pro time do Garoto Propaganda, né? Que era o Barcelona. O Garoto Propaganda era o Ney. Então aqui, ó. Mascherano. Temos aqui Mascherano. Jordi Alba. 26 anos no auge, né? Messi. Fala dele. 94 de classificação geral. 28 anos, não é sim, mano? Olha que da hora a face dele, cara. E o Ney? Mano, a face absurdamente perfeita, tá? Não, sério. 91 de classificação geral. O trio aqui é sensacional, né? 91 Soares. Neymar com 91. E o Messi com 94. Os três aqui, mano, ó. A Konami fez um trabalho excepcional na época, tá? Era Stegg em 82 só. Era jovem ainda, 23 anos. Iniesta, nem vi aqui. Iniesta com 87, cara. Olha o Iniesta aí, já com 31 anos na época. Tinha o lateral esquerdo Adriano, brasileiro. Era muito doido, mano. Muito doido mesmo. Liga do Brasil, cara. Vamos ver aqui, então, Liga do Brasil. Atlético Mineiro. Era licenciado, será? Acredito que sim, hein? Aí, ó. Vitor, né? Lendário, 81. Lucas Cândido. Marcos Rocha. Nem todos têm face, né? Só o Vitor, por enquanto. Deixa eu ver o Leonardo Silva. Era famosinho também, não. Ó, o Argentino Prato aqui, com 27 anos. E aqui do ladinho, dá pra ver os times que estavam na Libertadores, né? Ó, Atlético Paranense, Atlético Mineiro ou na Sul-Americana. Chapecoense, Corinthians. O Cássio tinha face escaneada. Vamos ver o Fagner, também era famosinho já. Fagner, não, hein? Elias, Ralf. Time lendário, hein? Ó, o Elias com face escaneada, bem direitinho. Rodriguinho, com 71 de classificação geral. Jadson, 77. Renato Augusto. Sem face escaneada também, né? Tá bem diferente o Renato Augusto, 80. Edu Dracena, com face escaneada. Olha o uniforme do Corinthians da época, mano. Que da hora. Guilherme Arana, 18 anos. Que isso, velho. Que doideira, mano. Danilo jogava muito, já tava com 36 aqui. E esse cruzeiro aqui, então, que era o cruzeiro brabo, né, mano? Tinha simplesmente a Rascaeta com 21 anos. Olha isso. E também o Dedé, com 27, 80 de classificação geral. Pará estava por aqui. Nossa, Pará, mano, nada a ver com ele. Isso aí é o mesmo Pará que eu tô pensando, aquele aí, Santos. Henrique, Alisson. Alisson hoje joga no São Paulo. E era bom, hein? Marquinho. Marinho? Não é possível. É o Marinho mesmo? Acho que é. Não, não. 25 anos já. Vamos lá. Flamengo, hein? César no gol. Marcelo na zaga junto com Wallace. Quem lembra o narrador da Globo falando? Wallace! Ah, o Pará tá aqui, na verdade, ó. Então, aquele Pará é outro. Jorge, do Flamengo. Cria da base. Foi dispensado pelo Santos. Tava emprestado ao Palmeiras. E o Palmeiras dispensou também agora. Demitiu, na real, né? Encerrou o contrato. Alan Patrick tava aqui, mano. Jogando muito hoje no Inter, né? Gabriel Everton. Emerson, Sheik, mano. Que doideira, mano. Não tem nenhum jogador com a face escaneada. Nenhum. E o Flamengo aqui não tava na Libertadores nem na Sul-Americana. O Ederson tinha a face escaneada. Único. Mas jogou na Europa também um tempo. Talvez por isso, né? É um guerreiro também. Famosinho. 80 de classificação geral. Cara, que doideira, velho. Dá uma nostalgia, velho. Deixa eu ver o Vasco da época. Meu Deus do céu. Martin Silva. Goleiro aí que ficou muito tempo no Vasco. Jomar Luan, que hoje é do Palmeiras. 73, até uma classificação interessante. Madson era um lateral rápido. Acho que joga no Atlético Paranaense hoje. Posso estar enganado. De Guim, cara. Meu Deus do céu. Andrezinho. Pior que Andrezinho fez boas partidas. 75, ó. Vamos ver o Nenê. Parece que o Nenê tá com uma face escaneada, mas ao mesmo tempo parece que não. 34 anos já na época. 2016. E o jogo foi lançado em 2015. Só pra vocês terem uma ideia. Viascos. Jorge Henrique. Meu Deus do céu. Nem lembro que esse cara... Nossa, jogou nada no Vasco. Rafael Vaz. Tinha o Lucas. Não sei quem é esse Lucas aqui, mano. Não conheço. Guinha Azul. Caramba. Jean Patrick. Júlio dos Santos do Paraguai. Tinha 32 anos já com o jogo no Vasco. John Clay era da base. Éder Luiz. Lendário Éder Luiz. Importante na conquista da Copa do Brasil 2011. Tales, que infelizmente faleceu. Tá? Se é o atacante. Eu acho que é, mas tá bem diferente, né? Era Romarinho. Filho do Romário. Olha a face. Biancucci. Que isso, mano. Índio. Mano, uma galera que muito nada a ver, né? Os elencos do Vasco nos últimos 10 anos é coisa de maluco. 10, 15 anos. Santos tinha o Vanderlei. O Vanderlei já com 31 anos. Lucas Lima tava aqui com seus 25. Face escaneada, hein? Fala dele. E 80 de classificação geral. O Giovanni era bom também. 72. Olha o Gabigol, hein? Com face escaneada. 19 anos. 72. Mano, que doideira isso aqui, velho. Põe o São Paulo. O Paulo teve uma campanha boa em 2015, se eu não me engano, né? Ó, Paulo Henrique Ganso estava aqui e com face escaneada. Alan Kardec. Caraca, é verdade. Também face escaneada. 74. Deixa eu ver aqui também, cara. Rodrigo Caio. Fala dele. Rodrigo Caio. Léo no gol. Renan Ribeiro também, goleiro da época. Denis. Mano, como o futebol muda, né, velho? João Schmidt. 22 anos. Centurion. Luiz Fabiano tava aqui, pô. 35 anos com a face escaneada. Lucas Perri, que isso? Era promessa. Que doideira, mano. Lianco. Cara, Breno. Começou jogando uma barbaridade. Aí depois foi pra Europa. Foi pro Vasco e tal. É, teve um problemaço lá na Alemanha. Botou fogo na casa. Um negócio de louco. Cara, doideira isso aqui, hein? E fala o Palmeiras, tá? Palmeiras que já tinha Dudu. 75, mas sem face. Zé Roberto jogava muito. 41 anos. Mano, o Zé Roberto hoje, né, já deve estar com o quê? Quase os 48, quase 50. O maluco tá no shape absurdo. Procura aí o Instagram dele pra você ver. Alione, Alexandro, Pras. Cara, que que é isso, hein, velho? Que doideira. E bom, vamos dar uma olhadinha no Brasil antes de a gente fazer um jogo pra gente relembrar a gameplay. No Brasil, na época, tinha o Jefferson no gol. Olha, face perfeita do Jefferson, mano. Miranda, Davi Luiz, Danilo, Felipe Luiz. Olha o Felipe Luiz, mano. As faces bem bacanas mesmo. 85, Fernandinho, Elias, William. Todos os brasileiros com face. Neymar, Felipe Coutinho, tava no Liverpool. Tá ali o time dele que não era licenciado na época, tá? Então, Felipe Coutinho com 83 no Liverpool. Diego Tardelli, que isso? Jogador livre. Diego Alves, que depois foi pro Flamengo, né, fazer história. Rafael Cabral, que isso, mano. Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo. Mário Fernandes, que depois ele... Mano, eu acho que ele não chegou a jogar na seleção brasileira. Ele meio que decidiu jogar pela seleção russa. Luiz Gustavo. Oscar, jogava muita bola no Chelsea na época, 24 anos. Ainda joga, né? Roberto Firmino, que já tava no Liverpool. Douglas Costa, na época, no Bayern de Munique, com 85. O Robinho tava sem time. Luiz Adriano no Milan. Vamos fazer o amistoso aqui da Champions League, tá? E aí eu vou pegar, simplesmente, o time lendário do Barcelona, né? Neymar, capinha do jogo. E vamos fazer, então, com o Barça e Real Madrid, vai? Cristiano Ronaldo, Messi, todo mundo aí. Então, aqui o menuzinho, uniforme também, tá? Esses uniformes aí. Nossa, é verdade. O Barça tinha esse uniforme aí. Esse uniforme é da hora do Barça, hein? O Real Madrid também, uniforme lendário. E aqui, ó, as bolas. Tinha várias bolas pra escolher aí. Na verdade, três, tá? Vamos botar essa da final. Estádio também dá pra mudar aqui. Vamos deixar estádio próprio. E vamos pro jogo, vamos jogar essa belezinha de 2016. E vamos pro jogo, vamos lá. Vamos lá pro jogo, hein? Gráfico também datado, né? Gráfico de 2015. O jogo foi lançado em 2015. Mas, agradável ainda, né? Um gráfico bom, na minha opinião. Melhor que futebol. E outra coisa. Claro, acabei de começar a jogar aqui, né? Gameplay rápida. Geralmente, quando eu jogava o PES, né? Era uma gameplay um pouco mais lenta, mas muito agradável. E não tô falando que tá ruim, né? Porque tá rápida. Não, tô gostando. Quase que a gente faz o gol. Ó o Ney. Caramba, mano. A câmera também. A câmera que veio já nem mexi, né? Achei uma câmera legal. Inclusive, seria uma boa câmera pra fazer um... Rumo ao estrelato. Na verdade, não rumo ao estrelato, né? Um... Uma Master League, né? Câmera interessante. Parece que eu jogo a clássica no EA Sports FC 24. Ó Messi. Caraca, mano. Vai levando. Tirou ali a zaga. Mas sim... Cara, gameplay muito responsiva, muito boa, tá? Parece que eu não sinto aqueles problemas que eu sentia no PES 21. Naquela... Depois que saiu o PES, atualização do 21, né? Que você passava, o jogador meio que ele demorava pra... Pra realizar o que você pedia no controle. E também, às vezes, ele meio que desligava. Pelo menos. Aqui, 20 minutos, né? Rapidinho. 20 minutos do jogo, né? Menos de 2 minutos, acho, de vida real. A impressão... Que dá... É que a gameplay era muito divertida e tá legal, né? Era, não. É. Cara, tô curtindo muito. Messi. Vamos tentar um chute fora da área com o Messi. Olha isso, velho. Chute forte. Por curiosidade... Eu postei no meu Instagram que comprei esse PES, né? E aí, teve alguém que me mandou mensagem lá falando que é um dos piores PES de todos. Como eu fiquei muito tempo sem jogar PES. Ah, eu jogava na época lá do PES 6. E aí, um pouquinho antes, no Eleven. Olha só, mano. Daí eu fiquei um tempo sem jogar. Depois, eu voltei pro mundo do futebol de games com o FIFA. Depois, fiquei um tempo de novo sem jogar. E depois, eu voltei com o FIFA. E aí, adeus PES. Só voltei a jogar PES, basicamente, por causa do canal, quando eu comecei a série lá no PES. Acho que foi em 19 que eu fiz uma série de Rumo Estrelato, que foi pouco tempo também. E depois, no PES 20, 21, que a gente bombou bastante com Rumo Estrelato. Mas, esses PES aqui, 2016, 2017, 2018, 15, 14, 13, 12, 11. Eu não joguei, mano. Se eu joguei, tipo assim, rapidinho, tá ligado? Não foi um jogo que eu peguei e joguei. Então, eu não tenho esse parâmetro de falar, nossa, esse PES aí é muito ruim. É o pior de todos. Eu teria que jogar vários PES pra depois ter uma opinião melhor. Mas, pelo que eu tô jogando um pouco aqui, eu tô curtindo bastante, mano. Eu tô curtindo muito. Eu não tô achando ruim, não. A gameplay tá muito boa. Na moral mesmo. Muito boa mesmo. E aí, vamos chegando. Ah, toquei errado. Vai acabar o primeiro tempo. Queria fazer um golzinho, pelo menos, né? Os detalhes também, das animações, os jogadores ali. Tava o Kroos aplaudindo. O Rakitic aí saindo. Os gráficos também da Champions. Eles tinham licença, como a gente falou aqui, né? E vamos lá. Vamos dar uma olhadinha também, velho. O replay, né? Pra ver o modo replay aqui. Porque no EFootball, pelo menos, nos PES também 2020, 2021, 2022 ali, a atualização que teve, né? Quando a gente ia pro replay, ficava muito bonito, de fato, ó. Fica muito bonito o gráfico quando a gente entra aqui no modo replay. O gramado fica mais bonito. Chuteira aqui, a bola, a textura, bem legal. Aqui, ó, a expressão do jogador. O suor já aparecendo bem direitinho. Cara, bizarro, né, mano? Ainda não acredito o que a Konami fez com a franquia. Tudo bem, ela perdeu licenças, né? E a Esports meio que ficou avassaladora. Vendeu muito mais, teve muito mais dinheiro. Conseguiu as licenças. Mas a Konami tinha um bom jogo, cara. Tá ligado? A gente tá vendo os detalhes aqui dos jogadores. Pô, pra 2015, mano. Olha o que eles entregavam, hein? A gente olhava 2015 e talvez pensava, mano, imagina quando chegar em 2024. Ah, 2023. O que a Konami não vai tá fazendo? Porque o gráfico, a gameplay era boa. E os caras tinham licença da Champions e da Libertadores. Só pra vocês terem uma ideia, né? Olha o Neymar com a tatuagem. Cabelinho lendário também. Essa face do Ney tá sensacional, mano. Tá muito da hora mesmo, cara. Tá muito da hora, velho. Tem marzinho aqui, ó. Detalhe do uniforme também, né? Um uniforme bem caprichado. Quem imaginou na época que o Suárez ia jogar no Brasil também, né? Doideira. O Real Madrid, mano. Eu quero ver o Cristiano Ronaldo aqui. Marcelo. Olha o Ramos, cara. Olha o Ramos Rodrigues. Hoje tá no São Paulo. E aqui... O Robozão, né, mano? Lendário Robozão também, cara. Aí, ó. Tá maluco. Cristiano Ronaldo, velho. Muito doido. Ó. Toque de primeira. Funcionando muito bem. Eu lembro que o toque de primeira, quando eu ia fazer no PES 21, era um trabalho. Vou tomar o gol agora, hein? Vou tomar o gol. Boa. Salvou aqui o Jorge Alba. Capou bem, hein? Fiz uma proteçãozinha ali. Virou na velocidade. Olha o Suárez. Olha o meio do Suárez. Que tapa. Dominou meio mal, mas passou. Suárez meio lento. Meio lento, mano. É o sistema de colisão dos jogadores. Foi bem da hora na saída do goleiro. Tô chocado com esse jogo. Boa. Mas saí errado. Esperamos. Olha o tapinha que ele deu por cima direitinho, mano. Fede o Roberto. Ney. Vou tentar a velocidade do Ney. O Varem não deixou ele passar. Ô, louco. O goleiro saiu meio mal. Olha o Ney. Escapou bem. Linda a jogada. Vai o Ney. Mirei pro outro lado. Não sei porquê, mano. Deu pra ver até a setinha, né? Eu mirei completamente errado, velho. Boa bola. Messi. Faz o cruzamento. Tá impedido. Tá impedido, mano. Tá impedido. Caramba. Deve ter sido, tipo assim, muito perto. Muito próximo. Ele fica desesperado, né? O Neymar ficou desesperado. Quase a mesma linha da bola. Tava o corpo pra frente, né? E ele bateu bem, mano. Tirou ali do goleiro. Ó, Ney. Escapou bem. Será que a gente consegue agora? Traz pro meio. Ah, ele driblou e a bola escapou dele, velho. Bom, ficamos 0x0. Não consegui fazer um golzinho, né, mano? Mas vamos tentar ir nos pênaltis. Cara, ó, tinha a mirinha aqui. Neymar é o primeiro. Não sei se foi muito forte. Boa. Bateu bem. Bateu bem. Torcida tá com um delayzinho pra comemorar, né? Cristiano Ronaldo. Bateu bem demais. Vamos de Messi. Vamos de Messi. Bolou. Com a categoria do Messi, né, mano? Victor Valdez e o Rames. Camisa 10 do Real Madrid. Nossa Senhora. Victor Valdez voou, né? Foi meio estranho ali. Suárez. Lá vai o Suárez. Sapatada. Ai, ai, ai. Pegou na trave e entrou, mano. Benzema. Vai lá, Benzema. Manda lá. Poxa, mano. Os caras tão batendo bem. Unsavable. É isso mesmo. Será que o Raktit manda bem? Categoria. Quase que o goleiro pegou, velho. Isco. Pegou o Victor Valdez. Cara. Começa ali com o olho fechado, torcendo, velho. E este, hein? Vamos ver. Será que foi muito cantinho? Ah, não. Não, Iniesta. Era só fazer, velho. Modric. Puts. Agora azedou, hein? Responsabilidade do lado do Barça. De Roberto. Mandei meio que no meio ali, né? Nossa, o goleiro encaixou. Acabou. Acabou o Real Madrid. Não, não acabou não? Ah, tá certo. Eu abri os pênaltis, né? Prost. Não pegou. Agora acabou. O Real Madrid ganha. O Barça perde aqui nos pênaltis. Mas, cara, muito da hora relembrar o PES 2016. Como eu disse, né? Não foi um jogo que eu joguei, né? É uma das primeiras vezes que eu tô parando pra jogar esse jogo só pra vocês terem uma ideia. Mas a minha impressão é muito boa com ele. E é o que eu falei nesse vídeo, né? Olha o que a Konami tinha nas mãos. E olha o que aconteceu com o jogo. Muito triste. Muito triste. É torcer pra ela voltar a essas épocas aqui. Com licenças também. Uma gameplay bem divertida. Um gráfico bom. E vamos ver o que vai rolar, né, manos? Mas aí, comenta qual deve ser o próximo PES. Vou tentar comprar pra vocês. E aí faço um videozinho maneiro. Tamo junto. E fui. Tchau, tchau.